Música Muito bem, estamos começando essa transmissão da final do Mais 50 aqui do Residencial 6 CSRB, claro, de um lado o Lyon, de outro lado o Olympique e o Jonathan está aqui do meu lado foi bescar aquela aguinha básica, molhar a garganta, vai trazer a escalação, vamos começar com o Lyon ou o Jonathan? Tudo bom, Noronha? Maravilha, tranquilo Beleza, é um prazer pra mim estar com você aqui, vamos lá, as escalações o Olympique de Marseille vem com um goleiro gato, ele falou que não quer que elogie a ele, hein? 2, o Cap, 3, Pedro Lira, 4, Pedro Lira, 5, Sojourno, 7, Luizinho, 8, Jair, Obon, 9, Meibac, 10, Doutor Godinho, Capitão, 11, Zeca 13, o Felício, 44, o Mostardo E o Lyon? O Lyon vem com o Dior, goleiro número 1, Reinaldo 2, Paulo Ritman 3, o Ricardão Melo, número 4, Barone 5, Adelso 6, Foguinho 7, Osmar 8 Osmar, o Bagulho é louco, Osmar Pitbull, cachorro louco Eu te amo, Osmar! O 9 é o Giovanni, o Capitão, e o 10 é o Palito, e o 11 é o Bira, é o time do Lyon Tá aí os times escalados, e a bola já tá rolando, é o time do Olympique que domina a bola aí no campo de defesa O que espera pra essa partida de hoje, hein, Jonathan? Você que acompanha os times até essa grande final Uma grande final de Série B, né? Os dois não se classificaram Mas, é, dois times que jogaram bem o Noronha, fizeram um bom trabalho E infelizmente por um ou dois pontos não conseguiram a classificação pra final da Série A Mas estão aí disputando a classificação, o título da Série B Bacana, então vamos lá, o Olympique domina a bola aí, o campo de defesa Com toda a tranquilidade, camisa número 13, claro, domina a criança É o Felício, tem tempo pra pensar, olha, pode bater, bateu Defesa boa do goleirão, hein? O Dior tava lá na jogada, hein, Jonathan? A defesa vem trabalhando aí do time do Lyon Com o pé fez a defesa A defesa com o pé, do jeito que vim vai, né? Do jeito que vim vai Do jeito que vim vai, né? Aquela famosa, né, forehand no tênis Forehand, é isso aí Ai, ai, então essa é a final da Série B Que você tá, ó, vai acompanhando com a gente Esse é o mais 50 E é começo de partida 0x0 Lyon e Olympique Qual que é o destaque aí do time do Lyon, viu? Você que acompanha aí, você sabe quem que é O que que é o bom cara, o cara que vai decidir aí Qual qual é o momento? Fica de olho aí no número 9 O Giovanni, o Didio, como chama Didio, ó, Marquei Bom jogador, hein? E no time do Olympique de Marcelo, esse daí que rirou na bola O Luizinho, o número 7 É muito bom Então tá aí o Jonathan, né? Passando aí os principais jogadores de Lyon e Olympique Como é que tá a coisa lá em cima pro Raimundão? Começou a chover, hein, rapaz? Tá bom, lá é coberto Pra ele tá tranquilo Ai, que inveja Lá vem o time do Lyon, Vinha, né? A defesa chega pra atirar ali A bola sobra na metade do gramado É o perde-ganha na intermediária de defesa Agora sim, sai saindo jogando o time do Olympique Bola trabalha lá de esquerdo Aí domina Levanta a cabeça Camisão número 5 Tá na jogada, Barone Barone rola por dentro Isso, Palito domina Faz o pivô Dá um tapinha de lado E assona o camisão número 8 Que o Osmar Tá lá o caraquinho, Osmar Rapaz, o Barone de novo com ela, hein, ô Ô Jonathan A bola passa pelo pé do homem toda hora, hein? Opa, pera aí agora Só pra retificar, né? Isso É o Godinho aqui, né? Calma, a gente sabe É, é, é Primeiro jogo Eu tô de azul aqui Eu tô de azul aqui Opa, o goleirão de novo com o pé, hein? Com o pé, o dia Essa bola campo molhado, ô Noronha É difícil pro goleirão meter a mão na bola Ih, nós esquecemos de É verdade, exatamente É isso aí Então vamos lá, a bola rolando Lá vem o time do Olympique Cabeça número 10 O Godinho tenta bater Explode na defesa Volta pra ele Usa o corpo, protege Na marginal do gramado Ganha um tempinho ali E a bola sai, Jonathan Lateral E o jogo começou muito truncado ali no meio de campo As duas equipes, né? Se estudando primeiramente Pra depois tentar se lançar um pouco mais ao ataque Então é, agora a bola trabalha no campo de defesa Feliz com ela Isso mesmo Agora sim Vamos lá, Brasil Agora foi Ô, louco, meu Isso Olha essa, pera aí, meu Luizinho domina a bola A bola na metade do gramado Aí vai trabalhando pelo lado esquerdo do campo Aquele ali é o Jair Obon, hein? Ô, louco Rapaz, grande Jair, meu Tamo junto Levantamento foi feito pra grande área Teve desvio ali no meio do caminho A bola se perde Escanteio, Jonathan Acertado, né? A bola desviou ali na cabecinha do Adelson E foi pra escanteio O Adelson usou os poucos cabelos que tinha ali pra fazer, né? Um pequeno desvio Na metade do caminho O jogo tá empatado 0x0 Começo de partida E tempo pra ajeitar ali o chapato O manhão, né? Não pode ser igual o Roberto Carlos, né? Que ajeita o manhão e toma gol, né? Ai, aqui nem me falem, rapaz Nossa Contra a França Ah, viu o Henri ali todo esperto Só esperando o vacilo É, só pra empurrar pra dentro do gol É escanteio pro time do Olimpíaco Já cobrado Domina a bola Tenta, vai bater de fora da área Bate, tempo de desvio Vai sobrar de graça pro time do Olimpíaco Tenta sair jogando a bola Com a camisa número 2 Aí o Renato ali domina Quase perde Consegue fazer o passe Ele não vai no pé de ferro Bom, chega bem ali o Sogiorno É apertado e recomeça de novo com o campo de defesa Chega o goleirão Gato Vai sair Consegue sair com os pés Mas o passe foi meio forte, hein, rapaz Não teve domínio não, hein? É, a bola muito na fogueira ali, né? Pro Felício do Gato e aí o lateral Isso, é começo de partida Estamos chegando, acho, por volta Já de uns 3 minutos de partida 0x0 é a final do mais 50 da Copa Residencial 6 Ó, com oferecimento de atento E também ultra graça Valeu, valeu pela força aí, hein? Vamos lá, bola com o time do Leão Levanta a cabeça, camisa número 8 Osmar É o pitbull cachorro louco, Leão É isso aí Olha o Adelson Bola de novo com ele Passou de novo com o pitbull Camisa número 8, Osmar Tem tempo pra pensar Trabalha curtinho Ele é lindo, né, Noronha? Rapaz do céu, hein Gtime, como diria esse francês Gtime Osmar, você é lindo, cara Olha, levantado pro campo de ataque Melhor pra defesa da equipe do Olympique Mata no peito Sai jogando Levanta a cabeça Cruza link Vídeo gramado O passo foi feito pro Jair Jair dominou Voltou mais atrás, hein? Pode bater de fora da área Bateu Teve desvio no meio do caminho E a arbitragemã tá marcando esse canteio O time chegou timidamente O time do Olympique Mas chegou Chegou chutando em fora da área de novo, hein? É, tem que arriscar, né? O Noronha, esse gramado O jeito que dá escorregadio O jeito é arriscar pro gol, cara Preocupação do goleirão do... Como é que é o nome do goleiro mesmo, Brasil? O Dior Dior Rapaz é chique Levantamento foi feito Resvala de cabeça O time do Lyon A bola vai sobrar de... Pro camisa número 13 Tentando a jogada mais uma vez O jogador Felício Felício A bola já no campo de ataque Olha só O 8 domina E a Jair levantou Na grande ar Passa errado Passa por elevação Ai, meu Deus do céu Você viu aí? É arremesso manual, hein? Começo de partida 0x0 Essa É a Copa Residencial 6 Com oferecimento de atento E também ultra graça Olha só, hein? Quem faz Usa ultra graça A criançada é o... A criançada é meu fã Ele falou, você caiu de Jonathan Kuk Eu falei, sou Então eu sou seu fã Jonathan Kuk O fofucho da transmissão Eu sou o fofucho Eu sou a xuxa Aqui da... Sem camisa Lá vem, Luizinho Tenta vir mais uma vez Do time do Olimpique Chega na marcação Vem pra ajudar O Giovani domina Você falou que ele é bom de bola Ultrapassa a linha divisória Tenta o passe na canhota Bola chega pro Renato Dominou Parou A marcação chega pra perto dele Tá ali o camisa 5 Marcando Conseguiu fazer o passe Pro Giovani Dominou Usa o pivô E a marcação chega firme Coloca pra fora Arremesso manual Quem tava na jogada Era o camisa número 13 O Felício Colocou pra fora Certo, Jonathan? Certíssimo O Felício que tava aqui Com a gente de manhã Ele até saiu Porque ele deu muita risada Como você mesmo disse É stand-up comedy É o stand-up que não paga nada Viu? É isso mesmo Lá vem o Olimpique Bola na metade do gramado Aí o camisa número 8 Mais uma vez na jogada Era o Jair O Bom O Jair, o Bom Tamo junto, Jair Tem jogador pedindo Se movimentando na grande área E prefere trabalhar mais atrás Bola com o Godinho Godinho abre na esquerda Entra a equipe do Olimpique No campo de ataque Aí se fecha o time do Lyon E obriga a recomeçar O Olimpique, hein, Jonathan? É, o time do Lyon Eles têm essa Essa tática Essa técnica De fechar muito bem ali E deixar a bola Com o adversário Pra depois ter o contra-ataque Com o Giovani e com o Reinaldo É uma tática que eles usam Desde o começo do campeonato Não sei se deu certo Porque não classificou, né? Mas continua com a mesma formação Bacana ter esse canteio O time do Olimpique Pra ser cobrado Né? Isso Vai ser cobrado o escanteio Preocupação do Deuara Isso, Brasil Levantamento foi feito Tira a zaga da equipe do Lyon Deuara Olha só, hein? E aqui na cobertura Esperto no lance Chegou, tirou na bola ali O Sotiorno Ah! Um italiano Um americano Como diria o francês Tomara que não Vamos lá Lá vem a equipe do Lyon Dominou Batida forquinha do Giovani Faltou feijão nessa, hein, rapaz? Olha aí Giovani Tentou, ele tenta Mas tem que tentar, né? Nesse gramado aí Como a gente tem falado Noronha Gramado Né? Vizinho Molhado, liso Ali tem que tentar Noronha O seu nome é Noronha é nome de Carioca, hein, cara? Você é Carioca? Não, não Sou Carioca não Nós é do interior Como diria Vai lá Lá vem a equipe Do Olympique Bala foi levantada Buscava o Zeca O passo foi forte demais A bola se perde Só arremesso É começo de partida E, ó Você viu até agora Como é que você acha Desse jogo Zero a zero ainda Os times tentando Como você já bem frisou aí Chutar de fora da área, né? Certo? É o que a gente vê É que o time Às vezes Ih, ó lá, ó lá Lá vem o Lyon, hein? Luizinho Pode bater Bateu! Explodiu na travessão Saiu O goleirão deu Ficou olhando E olha Não sei não, hein? Vai pedir VAR? É, tem que pedir VAR Eu não posso falar Se entrou, não Pra mim não entrou, viu? Por isso que eu não gritei aqui Segurei Bacana, vamos lá Lá vem aí time Do Lyon O levantamento foi feito A bola se perde, hein? Linha de fundo Só pra complementar, Noronha Diga lá É... Duas equipes que ainda estão se estudando, né? Estão um procurando Saber como o outro joga Qual que é a técnica De cada um Pra... Ninguém tá se lançando Os tiros realmente São de fora da área Eles tentam chutar bastante fora da área Pra tentar surpreender os goleiros Com esse campo molhado Campo molhado Difícil pros goleiros Lá vem a equipe Do Olympique Trabalhando no lado esquerdo No campo de defesa Ó o Feliz Já faz o passe lá A bola já chega no comando de ataque Domina mais O abismo do Luizinho Faz o pivô Traz a própria na canhota Levantou na grande área E a bola De acordo com o arbitragem Já havia ultrapassado A linha lateral do gramado Daqui é impossível A gente analisar, né? Não tem nem como A gente vai no olhômetro, né? No olhômetro E aqui se começar a chover muito Não tem parabéns pra gente, não Aqui não vai ter Aqui? Não vai ter como passar o pano, não Quando tá chovendo muito no carro Você passa o pano, né? Não tem pano, não tem mais Dá um pano Os caras falam que acabou o pano Jesus! Lá vem o Lyon Bola novamente com eles Osmar domina Levanta a cabeça Tapinha de lado Trabalho com o Adelson Imaginal do gramado, hein? Tem espaço Avança Vai levantar pra quem Tem todo o domínio O jogador da equipe do Lyon Chega a zaga Tirando o perigo Partialmente Agora sim sobra Pro camisão número oito Jair, domina Faz o passo pro Drento É Luizinho, hein? Tem espaço Segura um pouco mais a jogada Aí recomeça de novo Com o Jair Tapinha na criança Bola rasteira Passe certeiro No pé canhoto De quem chega lá No lado esquerdo do campo Lá vem mais uma vez o Godinho Domina Trabalha na intenção intermediária Faz o passe pra Jair Jair pode bater Engatilhou Pensou Trouxe pra pé na canhota Ajeitou pra quem chega O Luizinho usa o corpo Protege Consegue ficar com ela Abre o jogo na direita Pra Felício Felício quase sai Consegue Consegue ficar com ela Trouxe pra pé na canhota Prefere o passo mais atrás De novo Com o Jair Jair De novo pro Felício Tentou aí Levantar na grande área Atabaliu o pitbull Na jogada, hein, Jonathan? Bagulho é doido Osmar pitbull Olha lá Bola levantada No pé de velho Sobrou pra quem chega Lindo corte Trouxe pra pé na direita Tá lá O Jair A bola escapou dele Sobrou de graça Pro Giovani Foi o Bira que salvou Essa daí, hein Chegou antes do chute Do Jair Deu um carrinho Foi muito bem o Bira Pareceu o porteiro do Enem, né? Daquele jeito Bola levantada Teve desvio na metade do caminho Ah Isso Você tá acompanhando Com a gente aí, claro É a Copa Em destaque pra você A Copa Residencial 6 É o mais 50 É jogo decisivo E você acompanhando Com a gente aí Tá certo? Com oferecimento de atento E também Ultragass Com a gente aqui Claro E claro Também os nossos agradecimentos Pra Skybox ML também O Ninter AlphaCore Todo mundo, claro Nessa final bacana Boa demais Lá vai bola Foi solta No lado esquerdo do campo Dominou Camisa número 7 Luizinho bateu Ó rapaz Passou pertinho Jonathan Se tivesse torcida Ia fazer aquele Que bateu na rede Pelo lado de fora É Leu o goleirão lá Como você falou Dior Dior Ficou com o cabelo arrepiado É O pouco que falta É Os poucos Os úteis heróis A resistência E o Dior Que geralmente Usa boné Nos jogos Viu O Noronha Hoje parece que Não vai usar Não Não tem som É O tem som Vai Hoje ele resolveu mostrar O penteado Lá vem a equipe Do Lyon Na cara do gol Quem chega Bola sobrou Pro caminho número 5 O Barone Ia chegar nela Mas teve desvio ali Providencial É Mas eu acho que foi tiro de meta Porque o Barone Relou por último na bola Viu O Noronha Isso O jogador chegou tocando nela E tocou no Barone E aí ela se perdeu É só tiro de meta Pro time Do Olimpique Gato Sai jogando Ao seu lado Tenta levantar Pro canto de ataque O jogo da equipe Do Olimpique Sobra de graça Sempre com ele O homem é demais Osmar Dez cravos O passo foi feito Errado Chega a marcação Na jogada Desperta do lance O Zeca Zeca domina Bola trabalha com o Godinho Godinho faz o passe Lateralmente Trabalha a bola No lado esquerdo do campo Volta pra ele de novo A bola vai Passa Vai pro lado esquerdo Volta pro lado direito E passa sempre Pro cabeça Número 10 Tá na jogada Mais uma vez O Sodiorno De novo Com o Godinho Tem tempo pra pensar Escaneia a jogada Fica a sua opção De passe Prefere fazer o passe Curtinho ao seu lado Trabalha na segurança E o Jonathan Tocando a bola Os dois times Quando pegam a bola Tentam ficar bastante com ela Mas o Olimpique de Marcela Tem esse domínio Mais da bola Toca mais a bola Porque o Leão Dá essa bola Pra eles trabalharem Lá vem Lá vem o arremesso Vai ser cobrado É o Sodiorno Cobre curtinho De novo pra ele Sempre o Godinho Domina Trouxe na praia Direita Bateu Teve desmino Quase conseguiu Domina ali O Jair Ficou nas mãos Do Dio Certinho O goleiro fez A defesa segura O Felício domina A bola É apertado Em cima dele Tá o Giovani Eu quis dizer Na marcação Olha aí Tentou sair Conseguiu Fazer Tentou levantar Pro campo de ataque A bola explodiu Aí mesmo O campo de defesa Em favor da equipe Do Olimpique Boa na jogada O Felício Tava esperto nessa Usou bem aí Protegeu Usou o corpo do adversário É que nem aquela jogada Do vôleibol A bola levantada Pro ponta E aí ele explora O bloqueio Isso Muito bem De novo com ele Olimpique domina a bola No campo de defesa Isso Bola trabalha De esquerda do campo Camisa número 11 Que tava aqui lá É o Zeca Zeca Faz o passo pra Godinho Godinho não abre a bola Na ponta direita Pra chegar da mais Aviso do camisa número 8 Tentou o Jair Tentou o passo no meio De novo devolver pro Zeca Tirou a zaga da equipe Do Lyon Lá vem Lyon Giovani Troça na perna canhota Marginal do gramado Faz o break Segura um pouco mais Trabalha pra quem chega É eles Adelson Adelson domina Segura a bola Faz o passo mais No comando de ataque Linda a tabela Dominou o Godinho Na cara do gol Abre a bola No lado esquerdo do campo Olha na ponta direita Mas tinha Tinha a marcação Da arbitragem Tinha a falta marcada Em cima do 9 Vim o Jonathan Foi Eu particularmente Não vi essa falta Foi tão leve O Ronald viu O Godinho ia saindo Com essa bola ali Dominada Mas o passe do Reinaldo Pro Giovani Se o Giovani Tenta bater de primeira É um golaço É se o Giovani Chega chapando ali De primeira né Aquele usando a ponta Do Otaku O gato ia ter que ter Muita elasticidade Pra fazer É como um gato Aí ia ficar difícil Essa vida do gato Hein rapaz Aí ia usar uma vida É São sete né Tem falta em favor Da equipe Do Leon É o Giovani Que tá pertinho dela Hein o Jonathan Ele é o Batedor oficial de faltas Giovani é preparado Falta Pode levar perigo Autorizado Partiu pra bola Giovani Bateu Espalma O goleirão gato Hein Ele bateu no canto Do goleiro Tentou surpreender A bola se perde Pela linha de fundo Escanteio Em favor da equipe Do Leon Foi como um gato Ali a bola no ângulo Uma batida perfeita Que defesa do gato Defesa do gato Escanteio Salvando a pátria Do time do Olimpique Vem pra cobrança Quem foi pra bala Pra cobrança lá Isso Foguinho Foguinho vai levantar Na grande área O levantamento foi feito Tira bem de cabeça Luizinho Olha no primeiro pau E já conseguiu fazer O passo pro contra-ataque Lá vem a equipe Do Olimpique A bola foi solta Aqui no lado direito Do campo Domina mais uma vez O caminho número 8 É o Jair Jair domina Faz o passe na canhota É isso Exatamente Codinho domina Devolveu de novo pro Jair Jair para Pensa Olha a marcação de perto Pelo Adelso Trouxe pra pra canhota Bateu de fora da área Olha o Dio Olha aí Rapaz No centro do gol Mas como você fala Fraquinho Mas um pouco de gente Ali na frente Com esse campo molhado Qualquer desvio Dificulta Com certeza E aí Tentou sair jogando O time De novo Do Lyon Ficou difícil pro domínio De Giovani Arremesso já cobrado Em favor da equipe Do Olimpique Godinho domina Trabalha no grande ciclo Osmar sentiu Osmar sentiu Osmar sentiu Vai saindo aí Cambaleando Lá vem a batida De fora da área Chegou mais uma vez O time do Olimpique Já bateu Pegou muito embaixo da bola Se perde de linha de fundo É só tiro de meta Ele que já teve esse problema O Noronha No joelho E agora Olha lá Parece que acusou É a coisa parece Que é mais grave Do que a gente pensava 1, 2, 3, 4 Momentaneamente O time do Lyon Com 5 jogadores 6 jogadores Encontrando com o goleiro E o Josão vai lá O pessoal tá esperando um pouquinho O que o pessoal tá esperando chegar Se recuperar Acho que ele não vai forçar não Não sei não Será que dá pra ele Momentaneamente O time do Lyon Dominando a bola Agora sim Time completo Foguinho Foguinho domina a bola Trabalha pra Giovani Trabalha por dentro Corredor central Pode bater Ajeitou na perna direita Bateu Bem Esperta o gato Fez a defesa A bola sobra Com Jair Jair faz o passo Pra chegada do Goldinho Ele domina Ultrapassa a linha Que divide o gramado Levantou Pro camisão 1 do 7 Dominou Fez a embaixadinha E pegou mal demais Rapaz Domínio não foi do jeito Que ele queria Perigoso Luizinho O Luizinho O homem que levou o perigo Tentou levar o perigo Mas pegou muito Embaixo da bola A embaixadinha foi bonita Você fazia isso Foi legal Você fazia embaixadinha Ah eu não consigo não Viu Ô Noronha Não Eu já pego a bola Já chuto pro gol direto Isso é o futebol Mais objetivo É Vamos ver o que acontece Você tem cara Que fazia embaixadinha Ah não Eu parei com 15 anos Que isso Eu parei com 15 anos Você tem quantos anos agora Fala baixo Quantos anos Quarenta e três Ah tá novo o cara Os caras aí com 50 anos Eu vou chamar Admiro eles Admiro eles Eu também Lá vem o time do Leão Giovani domina Volta mais atrás Trabalha com Adelson Adelson Traz na perna canhota Marginal do gramado Levanta pro Giovani Aí chega a cobertura Do cabeça número 5 O Gato se complica O Gato se complica na jogada Sobrou pro Giovani Pode fazer Bateu Passou perto demais Que bobeada da defesa Da equipe do Olimpique Um deixou pro outro E aí Na verdade Noronha O mérito é do Foguinho Que acreditou no lance Até o final Apertou o Gato O Giovani Fez a jogada bonita Mas não foi bem na execução Quase o Leão sai na frente Quase o Leão sai na frente Olha só hein Que perigo Estamos chegando aqui Quase 18 do Do primeiro tempo O jogo tá 0x0 Lá vem Bola dominada Na camisa número 13 Felício Felício Trabalha Na sua meia Na sua meia direita Pode bater Trouxe na perna canhota Bateu Muito longe Meio longe né Chute meio despretencioso Pegou muito A parte externa Do pé E ela se perdeu Linha de fundo É só tiro de meta Análise do jogo Jonathan Diz pra mim aí É tá um jogo Um jogo interessante Né Chances claras Igual essa do Giovani agora Mas o O Olimpique de Marseille Fica mais com a bola Enquanto o Leão Tenta chutar mais pro gol Lá vem a equipe do Time do Olimpique Bola de novo com ele Jair Ajeitou pra quem chega de trás É Luizinho O Luizinho devolveu pra Jair Dominou Pode bater Ajeitou Lá vem Godinho Bateu Explodiu na marcação do Reinaldo Se perde pela linha de lado É Dessa vez o Olimpique Foi trocando passos aí E levou Levou pra perna direita Bateu Explodiu Teve desvio ali Remesso já cobrada Em favor da equipe Do time do Olimpique Lá vem Batida de fora da área Estira de qualquer forma O goleirão Esperta o Dior Ele foi lá pra fazer a defesa Lá vem mais uma vez A equipe do Olimpique Bateu o Luizinho A bola sobrou pra Godinho Dominou na perna direita Bateu Spam A Dior Levantamento foi feito Tira de qualquer forma Tava ali o Barone Pra tirar o perigo Parcialmente A bola sobra no campo de defesa Lá vem mais uma vez O Felício Ele trabalha curtinho ao seu lado Trabalhou com camisa número 11 É a chegada do Zex Foi boa demais Segura aí Lá vem o Jair Ajeitou Bola com o Sordior No levantamento Foi feito na boca do gol Gol Do Olimpique Bola trabalhou pelo lado direito O levantamento foi feito Tava sozinho na boca do gol Só foi Empurrar pra rede Tava ali esperto Pedro Vira Empurrou pro fundo do barbante Abre O placar do time do Olimpique 1x0 Sozinho Era só empurrar Eu fazia isso Você fazia Eu faria Jogar Jogada a aça bonita O Pedro Lira Pedro Lira ali Debaixo da trave Só empurrou pro gol Olha Segura aí Pode Segue, segue Giovanni bateu Mas aí tava ali esperto O gado pra fazer a defesa Pode completar O Lyon Teve mais oportunidade de gol Claro Mas quem abriu pra cá Foi O Olimpique de Marcelo Com oportunismo do Pedro Lira Lá vem o Olimpique Bota de novo com o Lira Ele domina na grande área Goleirão sai Protege Ele recomeça mais atrás Trabalha de novo com o Luizinho Luzinho domina Traz na pera direita Ajeita pra chegada do Godino Pode bater Bateu Boa defesa Ela sobra pro Adelso Adelso protege Agora sim usa o corpo do jogador Bola explodiu no camisão número 6 Da equipe Do Do Olimpique Se perde linha de fundo Tiro de meta Chegou de novo Chegou forte Olimpique hein rapaz E agora dessa vez Foi o Godinho que bateu Pra boa defesa Do goleirão De lá Mais uma vez Mas assim Pedro Lira também tava sozinho Pelo fato de ter um jogador a mais no campo Né o Noronha E aí o Lyon vai ter que correr em dobro O primeiro e o segundo tempo É a vida difícil pro time Do Lyon Lá vem mais uma vez a equipe do Olimpique Bola com O Jair Dá um tapinha aí na criança de primeiro trabalho Com O senhor de Ordon O senhor de Ordon empurra pra Godinho Godinho já abre o jogo lá na esquerda O que tá acontecendo aí Jô Seu pai é um moço É É Bola levantada pra Luizinho Luizinho domina Traz pra perna canhota Protege Segura um pouco mais a jogada De novo pra Godinho Godinho Isso O passo foi feito aqui mais de uma vez Pra chegada do camisão número 5 Só de Ordon Na boca do gol Pra quem chega Levantamento foi feito Olha só o lado direito aqui Tá chegando Chegando forte da equipe do Olimpique hein Tamo aqui com o filho do Pedro Lira Do autor do gol Lira Lira Lembra que eu dei sorte Que eu falei Cadê o seu Pedro Lira Falei o nome dele Deu certo hein Um a zero Um gol aí Você fez um gol Seu pai também Jonas Realmente você é um cara iluminado Porque você falou comigo hoje de manhã Eu não dei muita vontade Que eu Eu não acredito muito em você né Que você é um mentiroso de boca cheia Agora o seu Pedro Quebrou Quebrou Hoje estourou Ele vai falar Durante uns 25 anos Os próximos 25 anos O gol que ele fez E lindo Lindo gol Lindo domingo Linda família Tudo tá lindo E ele vai fazer reticão Vai Foi um prazer estar com vocês aí Olha o Lira Na jogada Vamos lá Vamos lá Seu Pedro O menino na perna direita Pode cruzar Pra quem chega na boca do gol Tempo errado Se perde Tu tá com crédito Já fez Não tá com crédito Eu falo tão bem do Lira Ele me chama de mentiroso aqui Ao vivo Ele não sabe que você tem o dom Da premonição Ele não sabe Você fez curso Você fez curso com Ligue já Com Ligue já Eu fiz curso com aquele cara Que fez o O premonição 1 Lá Que o avião ia cair Misericórdia Bom 1 a 0 Pro time do Olimpíque O Pedro Lira fez E o Olimpíque domina a bola de novo Jair Ele domina a bola na cabeça do Grande O ciclo tenta o passe Passa errado De primeira pra Adelson Adelson chega lá Na cobertura Sai jogando com o Barone Barone de novo pra Giovani Giovani entra na perna direita Faz o corte A cobertura chega firme Esperto no lance o Zeca Chegou a fazer a cobertura O Zeca que torce Pro tricolor carioca Rapaz Você torce pra quem Eu prefiro não comentar Entendeu Sabe Vamos deixar em off Esse negócio Entendeu Vamos Em off você me fala É Porque eu ando em várias partes Da cidade de São Paulo Entendeu Então você sabe É Tem aquela coisa Tem cara de São Paulino Será Vai ficar Fica um mistério Como diria a dona Milu Daquela novela Das antigas Dona Milu Da Tieta Tieta Você pegou essa fase? Peguei Tieta Não foi feita Da costela De Adão Não é essa? E uma costelinha agora Ia bem também Costelinha de porco Vai bem no Domingão Não vai não Eu já comi pra caramba Rapaz do céu Tô até triste E o Raimundo Será que comeu hoje? Raimundo Feitosa Ele come gourmet Só comida gourmet Que inveja Hoje ele falou Que vai comer Bater um escargot Quando sair daqui Aí eu tiro o chapéu O homem é chique Lá vem de novo A equipe do Lyon Giovani domina Entrado na praia direita Marcado de perto Camino número 5 Levou Pode bater Bico da grande área Fez o corte E aí chegou a cobertura Mais uma vez do Zeca Pra fazer o desarme Individualizou demais Ah exatamente Podia ter trabalhado ali Mas ele preferiu Lá vem de novo O Lyon dominou Olha o time do Olimpíquo chegando Não teve domínio O Lyon nessa Se ele também domina Ele sai na cara Do goleiro do Gil E aí era o segundo dele Lá vem o time do Lyon Bola do novo Quando Giovani Trouxe na praia O Lyon bateu Explodiu na marcação Voltou pra ele Vai trabalhando Pelo lado direito do campo Para a marcação Chega do Zeca O Zeca marca a distância Ele viu Tentou o toque aqui Pro Adelson Pegou errado Teve desvio na metade Do caminho E a bola sobrou de graça Pro time do Olimpíquo Olha o Solzão O Solzão chegou hein Luizinho domina Vem pro jogo O time do Olimpíquo Dá um tapinha na criança Passa a ser ao seu lado Aciona mais uma vez O Godinho Godinho para Pensa chuteira vermelha Tá na moda Faz o passo pra Luizinho Luizinho domina Trouxe pra pegar Caminhoto Pode bater Bateu Foi Apertar Foi travado O chute saiu meio espremido E foi pelo Bira O Bira tava ali Esperto no lance Mais uma vez Lá vem o time do Olimpíquo Escanteia a seu favor Luizinho vem pra batida Levantou Na boca do gol O Solzão de ouro Sozinho A bola beija Trave E se perde Pela linha de fundo O Godinho sozinho De cabeça testou Como manda o figurinho De cima pra baixo Daquele famoso Boa tarde Quando você cumprimenta A pessoa lá no interior Tarde E ela Beijou a trave Sozinho Rapaz Era o segundo Era pra ficar tranquilo Nessa Se disse tudo Era pra ficar tranquilo Sozinho O doutor Godinho ali Cabeceou certo Mas a direção foi errada Vamos chegando quase ao final Do primeiro tempo 1x0 Pro time do Olimpíquo Lá vem o Olimpíquo Luizinho domina Trouxe pra perna A nota bateu Explodiu No Bira E a bola se perde Pela linha de lado É só arremesso manual Foi fominha agora O Luizinho O Pedro Lira Sozinho ali Era só tocar E fazer o pivô E receber de volta Lá vem o time do Olimpíquo Do novo Feliz Domina Mata no peito Ajeita no gramado Faz o passo adiante Tentava o Luizinho Chegou firme e forte Na abarcação Mais uma vez O cabelo número 5 O Baroni Sai jogando Passa errado Olha só Que que é isso Lá vem o Godinho domina Godinho domina Traz pra perna a canhota Segura um pouco mais a jogada 1x0 pro time do Olimpíquo Godinho levantou Na boca do Gol Lira Tentou de cabeça Sozinho E ela se perde Pela linha de fundo De novo O jogador da equipe Do Olimpíquo Sozinho hein De novo De novo Quase hein Jonathan Quase Quase O lançamento Do Doutor Godinho Foi bom né A cabeçada do Pedro Lira Que não foi tão boa assim Foi cirúrgico na verdade Cirúrgico É a verdade foi essa Parece que o rouco com a mão Você viu aí Lá vem mais uma vez O time do Leon Reinaldo Tentou o passe mais uma vez Pro Giovani Conseguiu sair da marcação Trouxe uma perna na canhota Bateu Teve desvio E ela se perde Linha de fundo Passou perto Mesmo assim com o desvio Quase Quase foi pro fundo da rede Foi pro Tiro de mel Pro escanteio A bola se perde Pela linha de fundo E a batida boa De novo do Giovani Ô Jonathan É e o Olimpídeo de Marseille Com um a mais Não pode sofrer Essa pressão Que tá sofrendo né Tá ganhando o jogo Pega a bola Toca a bola Domina Sai jogando né Exatamente Esse escanteio vai ser cobrado Tira dali O Gato O Gato vem no primeiro pau Ela vai sobrar ainda Do lado esquerdo do campo Adelso tenta de cabeça Perto de ganha Chega Giovani Ele domina Protege Ninguém se apresenta Segura um pouco mais o jogo Agora sim vai sair trabalhando com a bola Sai de frente pro gol Pode bater Trouxe pra dentro Passou pela marcação Passou pelo segundo Bateu Perto demais Essa passou Tirando tinta Da trave do goleirão Gato Olha o Giovani Giovani Fazendo Dando um trabalho danado Pra defender o Olimpique de Marseille Sozinho ali Quase fez o gola O Gato tirou Só com o golpe de vista O Gato ficou todo arrepiado Ficou até arrepiado Mamãe Lá vem o time do Olimpique De novo Sempre com ele Godinho Passa por tudo Quando o Juiz apita É fim Do primeiro tempo 1x0 Gol Do camisão número 4 Pedro Lira Oportunista Na boca do gol Empurrou Pro fundo do barbante Final do primeiro tempo E já já Análise Claro dele Jonathan Daqui a pouquinho A gente volta Depois A gente volta Daqui a pouquinho A gente tá voltando Pro nosso segundo tempo Já já A gente tá voltando Começa o segundo tempo Tá 1x0 Pro time do Olimpique É a série B O mais 50 Afinal Que você acompanha Com a gente A partir de agora Começo de segundo tempo E aí A bola No domínio Do camisão número 7 É o Luizinho O Luizinho Dá um tapa Para a criança Trabalha com Sogiorno Sogiorno Ela tomou altura Noronha 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 É a organização do campeonato Tinha que prestar mais atenção Nisso aí Você viu como o jogo Correu bem 30 minutos Sem aquele 15 minutos De hidratação Não precisa Hidratação Se tiver um dia Muito calor Aí para Dois minutinhos Mas não precisa Hidratação 15 15 Parando o jogo Acho que Não funciona Osmar voltou para o jogo Osmar voltou para o jogo E o time do Lyon Tentava Tentava chegar para o campo de ataque Até chegou O passo foi feito Ela cruzou toda a extensão Da pequena área E não tinha ninguém Para empurrar para o fundo Do barbante A jogada foi um pouco rápida O Giovani Não deu para o Giovani E ali com Com aquele turbo Do Top Gear Que você dava Aquele turbo Você pegava o nitrogênio E vai O Giovani mostrou o dedo Ali para o Osmar Eu não vou chegar Nessa daí não dá Me ajuda aí Lá vem o Godinho Godinho domina Levanta a cabeça Faz o passo A bola chega Mais uma vez Por show de ouro Pedro Lira saiu Para a entrada do Mostar O Pedro Lira saiu então Bacana Aqui entra Sai É aquela coisa Que a gente já conhece Godinho domina Pode bater É marcado de perto Godinho Prefere fazer o passe Para a chegada mais uma vez Do Jair Trouxe na perna canhota Chega a marcação Esperto o lance O Adelson A bola saiu aqui Para o Giovani Não teve domínio E aí o Feliz Colocou para fora Está bem na cobertura Está igual o pessoal Aquele italiano Que faz aqueles negócios Que faz massa O cara bom de cobertura O cara bom de cobertura Que faz bolo Aquele cara é o fera Aquele cara é o cara Você pensa no tema Ele faz o bolo É verdade Olha só Lá vem a equipe do Lyon Ainda no campo de defesa Barone Barone domina a bola Dá um tapa na criança Para a corrida do Foguinho É o camisa número 7 Foguinho domina Marcado de perto O pé do camisa número 11 Tentou fazer o passe ali E aí ficou de presente Lá vem Zeca Zeca no lado esquerdo do campo Zeca domina Segura um pouco mais a jogada Faz o passe Arriscado Consegue chegar para Jair Trouxe na perna direita Levantamento para quem chega Na boca do gol A zaga tirou Estava esperto no lance A defesa da equipe Do Lyon Começo de partida Do segundo tempo 1x0 Essa é a final Da série B Da Copa do Residencial 6 O jogo 1x0 O Lyra fez Camisa número 4 E ele que está descansando agora Certo Jonathan Talvez pode ser o gol do título Já pensou Do Pedro Lira Rapaz do céu Aí tem que registrar esse negócio Mais do que registrar Pelas nossas lentes Não dá Mais que isso Não registra Grande Refeitosa Lá vem o levantamento Foi feito para a corrida do Zeca Vai chegar na bola Se estica todo Consegue fazer o cruzamento Na boca do gol Está sozinho Dominou Mostardo Por pouco hein Fez o domínio na hora de girar Perdeu o domínio O domínio escapou um pouco É Aí ficou difícil Sorte Para o goleirão da equipe Do Olympique para o gato Que ficou tranquilo nessa Lá vem a equipe do Esporte do Dewar Oi De Dewar é verdade Si for play Lá vem a equipe O negócio está chique Está francês aqui Essa final Exatamente Lá vem a equipe Do Leão para o campo de ataque E aí passa errado Vamos chegando A quase 5 do segundo tempo 1 a 0 E o Osmar ali O Pitbull está jogando debilitado Ele voltou só por causa do time mesmo É a força que a gente faz pelo time Aquele sacrifício Aquele água a mais Verdade é essa Godinho domina Vem trazendo a equipe Do Olympique para o campo de ataque Prefere fazer o passo mais atrás Jair adiantou demais Chegou na barcação Reinhardum Mas conseguiu consertar tudo O Jair Bola para o Luizinho Fazer o passo para Godinho Dominou Pode bater Engatilhou Fez o corte Trouxe para a canhota Jingou para cá Jingou para lá Ajeitou a criança Fica sem ângulo A marcação Aperta do Adelso Vai para o chão Godinho Foi falta Para mim também Foi falta O Dr. Godinho fez aquele drible Aquele corta-luz O Adelso pegou o pé Ele já caiu Falta do Adelso Em cima do Dr. Godinho É bom de bola Exatamente Falta ali marcada O Juizão já marcou É o lado esquerdo Godinho pertinho da bola Mão na cintura O Juizão ajeita a bola Com muito carinho ali Vai fazer aquela contagem De quantos passos mesmo Brasil? Cinco passos? Cinco passos É um passo menor Outro maior Ai meu Deus do céu Godinho Faltou só o sprayzinho Ah faltou Pode mas tem gente Que tem alergia Não pode Lá vem Godinho Ajeitou na bola Já ajeitou a bola Olha fixamente Tem dois na barreira O goleirão lá Está preocupado Isso O goleirão preocupado Dilma preocupado Godinho partiu Brateu Explodiu na defesa Vai sobrar de graça Para o Sodiorno Chordono Para o Felício Devolve para o Sodiorno Lado esquerdo do campo Domina Na metade do gramado Faz o passo de novo Para o Felício Felício A Luizinho Luizinho estica a bola Para Mostarto Dominou Na linha de fundo Lado direito Deu o tapa na criança Para quem chega Para o Luizinho Bola sobrou na cara Do gol E que golaço Do Zeca O Zeca Deu de calcanhar No fundo da rede Boa trama Bola de pé em pé Como você bem falava Na nossa Na transmissão Time trocando passes E aí Na cara do gol De calcanhar O Olimpique faz o segundo Que golaço Na categoria Que aquilo Esbanjou a categoria Classe A Eu estava aqui Na hora do gol Eu olhei ali O Zeca Esbanjou a categoria Estava conversando Com o Seira Aqui fora do ar O Seira parece Que é um desfoque Para a final da Série A Parece que o joelho Ficou bambinho ali E o gol do Zeca É para Meio que deitar A mimosa Contra seis minutos Ainda tem jogo Para caramba Mas Está muito bem No jogo O time do Olimpíde De Marcelo O Olimpíde Vinha né O Mostarto Mostarto tentou Dominar Escapou um pouco dele Se perde linha de fundo Tiro de meta Estamos chegando A quase oito Do segundo tempo Quase oito Do segundo tempo Dois a zero Para o time do Olimpíde Luizinho Dá um tapinha na criança Trabalha com a cabeça Número cinco Sou de Orno De novo para Luizinho Para, pensa, olha Devolve de novo Para o Sou de Orno Apertar por dois Ele recua perigosamente Para o Feliz Conserta tudo Trabalha com o Zeca O homem que fez o gol Na categoria gente Jair de primeira Para Luizinho Pode bater Engatilhou Trouxe para a perna direita Devolveu de novo Para o Jair Jair parou Pensou Devolveu para o Luizinho É só fazer Que defesa linda Então é A bola está viva ainda Sobrou o Mostarto Dominar Engrande Era Luizinho Foi para a bola Dois jogadores ali Ele foi para o chão Ele foi para o chão Bola se perde Linha de fundo Foi prensado na hora H Luizinho E que defesa do goleirão E que defesa do goleirão do time Conseguiu foi escanteio É o Olímpico de Marcelo Ele quer finalizar Fechar o caixão Lá vem escanteio Vai ser cobrado Levantado Nas mãos do Dio Olha Foi a bola difícil A gente brinca no gol De vez em quando Eu não jogo mais Eu só vou para o gol Essa bola É a bola rápida Nesse gramado Então como você bem frisou Durante a transmissão E ele foi muito bem Defendido com os pés Salvou a pátria Poderia ter sido Terceiro Do time Do Olimpique É o recurso que tinha ali É o que dá para fazer na hora A bola vem rasteira Se você tentar ir com a mão Às vezes não dá tempo de chegar Mas o pé foi salvador O pé salvador Do Dio Lá vem o time do Lyon Lá foi solto No lado direito do campo Tentou ali O camisa número 8 Sempre ele O camisa número 8 Na jogada Mais uma vez o Osmar Boa sábio de Gás Mostarto De primeira para Jair Jair dá uma tampinha na criança Para Godino Marcação aperta do Adelso Perde ganha metade do gramado Tira de vez a zaga da equipe Do Lyon Isso Barone Barone dá uma tampinha na criança Lá vem mais uma vez O Giovani Ele levanta a cabeça Abre de novo Para chegar Do Barone O Barone vai levantar Na boca do gol O levantamento foi feito O Foguinho estava ali Perto da bola Mas foi muito alto Não deu para ele O Jonathan É Muito alto O Foguinho estava sozinho Desde o primeiro minuto E ninguém tocou Aí quando o Barone Foi tentar cruzar para ele Já tinha passado Vamos chegando Quase Chegando a 9h30 do segundo tempo O time do Olimpique Vai vencendo Por 2x0 Pedro Lira E o Zeca Um golaço de calcanhar Bola foi solta Bola foi solta na ponta canhota Godinho dominou Tem pedindo o Mostardo Na grande área E se precipitou nessa Quis bater direto Na verdade ele tentou Um cruzamento de canhota Para o Mostardo Mas aí pegou muito mal Na bola do Dr. Godinho Isso Lá vem a esquipe do Lyon Bola com o Giovani Ele domina a bola Na metade do gramado Faz o passo Rasteiro ao seu lado Açona mais um aviso O Pitbull Como você fala O Jonathan O bagulho é louco Osmar Pitbull Cachorro louco É isso aí Prende aí Adelso Domina Faz o passo para Barone Domina na cabeça Do grande ciclo Para, pensa Tapinha na criança Abre o jogo na direita Para Giovani Giovani Marcado de perto Pelo Godinho Giovani avança Segura um pouco mais a bola Ninguém se apresenta Ninguém se movimenta Ele vai conduzindo Agora sim Lá vem Barone Dominou na ponta direita Tentou passar o palco Na marcação do Mineiro Sobrou para Giovani Ele tentou Cruzamento rasteiro Explodiu no Luizinho Se perde É linha de fundo É escanteio Está chegando Timidamente Mas está chegando o Lyon Precisa na verdade Não é isso Jonathan? É, só não pode se lançar Totalmente o ataque E deixar aberto Aqui o contra-ataque Porque senão O Olimpique de Marseille Define o jogo Mas tem que correr o risco Tem que ir para o ataque Adelso vem para a cobrança Descanteio Levantou na boca do gol Tira a defesa da equipe Do Olimpique Essa é a final É a Série B É a final Final do Mais 50 Com oferecimento de atento E ultragás O jogo está parado Momentaneamente Vamos chegando Aí A quase 16 Exatamente Quase 16 minutos Do segundo tempo Adelso vem para a cobrança Adelso vem para a cobrança Isso Cobrou O Foguinho tentou o domínio Não deu para ele A bola se perde Isso Pela Linha de fundo É só tiro de meta Para a tranquilidade Do goleirão gato O gato está tranquilo Naqueles gatos Sabe que Fica de boa Só na varanda Só na varanda Não é Aquela chegada Base É mas ele falou para nós não elogiar ele Ah não é para elogiar Então tá bom Vamos seguir O que dá azar Vamos seguir o script então Zeca Domina a bola no alto Do campo Um beijo Noronha Pode Meu filho Apolo nasceu Daqui dois dias Faz um mês de vida Apolinha Vai ter um Vai ter um tutor A sua altura Obrigado Um doutrinador Na verdade É rapaz Ó o Osmar Osmar Que isso hein Mostrando as garras Rapaz Pitbull mostrou a presa Ele meteu um chapéu Mas o Pedro Lira foi Não deixou barato Não Já se recuperou na jogada Giovani domina a bola Corredor central E o Pedro Lira Pintiu para cá Pintiu para lá Giovani Pedro Lira entrou no lugar O Felício Felício Isso Vamos lá Giovani Giovani trabalha a bola Lá do direito do campo Tentou o passe Na devolução O Reinaldo devolveu Meio forte É assim rapaz Meio não né Meio você foi bonzinho Né Noronha Devolveu muito Muito forte É então Aí você já cobrado É campo de defesa Domina a bola da equipe O time do Olimpique Lá vem Jair Em toda a elegância Protege o cruz da fronteira Tenta o passe para a gotina Bola chega para ele Pode bater Engatilhou Serviu para Mostarto Dominou de quase para marcação Dentro da grande área Agitou para que me detrás É Jair Vai bater Bateu Mais uma vez o Dio Com o pé de novo Que que é isso Com o pé de novo É pé salvador hein Rapaz do céu Lá vem E a bola vem para o campo De ataque Giovani Sabe quem está lembrando Lembra do Fernando Henrique Está no Ceará hoje Goleiro reserva Que já foi o Fluminense Que bate bem falta né É isso Não o que pega É ele até bate O que pega tudo com o pé Rapaz Ó o Reinaldo Tentou o levantamento Na boca do gol Estava ali Mais uma vez O camisa número 7 Doizinho para fazer o desarme Jair de primeira Faz o passe para o Mostardo Marginal do gramado Puxa o freio de mão Segura a jogada Totózinho de lado Godinho Só na classe Só no doutorado É isso Jonathan É isso aí Ele que é doutor mesmo hein Doutor Eu não sei a especialidade Mas é doutor Bacana Godinho abre a bola Na ponta esquerda para o Zeca O autor do segundo gol Faz o passe mais atrás Devolve para o Godinho Godinho vai bater Engatilhou não Levantou a cabeça Tentou o passe Se chega no camisa número 4 No Pedro Lira A vida do Dio Ia ficar complicada nessa hein Bola se perde linha de fundo É só tiro de meta Vamos chegando a quase 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 15 Quase 15 Do segundo tempo 2 em 0 2 a 0 para o Olimpique Jair bateu prensado Ficou fácil nas mãos do Dio Tem pressa o Dio Sai jogando Bola com O Barone Barone Pensa o jogo Faz o passe para o Adelson Ele domina Na meia canhota ainda No campo de defesa Levanta no comando de ataque Para o Foguinho Do 7 para o 7 Melhor para o 7 da equipe Tulion Luizinho está jogando Com o Godinho Godinho de primeira Faz o passe Para o Lira Lira domina Devolveu para o Godinho Olha só na habilidade Você viu Na categoria Só na ginga Só na ginga Fica com ela Rolou Tapinha de sinuca Para chegar mais uma vez Do camisão número 5 Devolveu para o Godinho Godinho para a Lira Na cara do gol Tentou chapar Pegou errado Nem pegou Passou por ele Furou Mas se ele acerta Não sei não E olha Já é a segunda jogada Que o Godinho Eu tenho essa intimidade Para cima de Godinho Com certeza Exatamente Então vamos lá Doutor Godes Doutor Godes Quase o Lira Empurrou para o fundo Do barbante 2 a 0 Para a equipe Do Olimpique Tenta vir a equipe Do Lyon Zeca tira o perigo Trabalha com O Luizinho De primeira para Godinho Faz o passe Para chegar mais uma vez Do Sodiorno Sodiorno abre para a Zeca Devolve de novo Para a chegada do Sodiorno Sodono Para a Zeca E aí o time vai trocando Passos no campo de defesa Vai cadenciando o jogo O time ganha 2 a 0 Está certo Tem que valorizar A posse de bola Quase 16 do segundo tempo 2 a 0 Para o time do Olimpique É a final É a Série B Mais 50 Isso Copa Residencial 6 Jogo bom demais Jair dominou na entrada Gandiara pode bater Trouxe na perna direita Segurou a chegada Chegando na marcação Reinaldo Ficou difícil para ele Voltou mais atrás Passou de ouro Ajeitou para a Zeca Pode bater Trouxe na perna canhota Tentou o passe Sobrou para ele ainda Assistiu Conseguiu chegar na bola Trabalhou mais atrás Para Godinho Levantou na boca do gol Mostardo pertinho Do goleiro sozinho ali E o goleiro foi bem Desse o Dio Foi bem Não se assustou ali Com a presença do Mostardo E segurou a bola Giovana domina a bola A equipe perde O Lyon perde para o 2x0 O passo foi feito para o Reinaldo O Reinaldo tentou devolver Para o Giovana Passou errado demais Melhor para a equipe Do Olimpique Sogiorno Para Jair Trouxe na perna direita Pode bater Bateu de novo De novo com os pés Voltou ainda Para o camisão No 10 para o Godinho E o Dio de novo Em que que é isso Salvando a pátria Lá vem Zeca Pode bater Segura aí Jonathan Já já você fala Bola de novo Para o camisão Para o Sogiorno Levantou na boca Do gol 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 Do Olimpique Mostardo É o nome dele De cabeça Sozinho Empurrou para o fundo Do barbante O tio Ernest Nem com o pé dava Diz para mim Jonathan 3x0 Olimpique É para fechar Primeiro vou falar Na defesa Novamente com os pés Do Dio Que salvou O chute de fora da área Nessa daí rapaz O cruzamento perfeito O Mostardo só teve a chance De direcionar a cabeçada E fazer Eu amo o Mostardo O Mostardo é um lindo Que golaço O Mostardo É isso aí 3x0 Olimpique de Marseille 3x0 Olimpique de Marseille Olha Colocamos a mão na taça Está com uma mão E dois dedos Vamos chegar a 17h30 Do segundo tempo Temos pouco mais aqui Um 9h No máximo Se der o acréscimo Mais 10 minutos No máximo É isso Jonathan Para levantar o cara É que o time do Olimpique Mas tem jogo Lá vem Giovani Trabala a bola Do lado direito do campo Foi feito o passo Para o Reinaldo Para o Giovani Na cara do gol Saiu o goleirão Fez a defesa Próximamente Se complicou na jogada Sobrou para o Giovani E a gol Gol Do Lio Giovani Maquê Giovani Diminui o placar Giovani Para você em destaque Fez o gol Empurrou para o fundo Fundo da rede Sem chances Para o gato Diminui o placar Agora Olimpique 3 Lyon 1 Giovani O camisa número 9 Ele estava procurando A todo tempo Desde o primeiro Do primeiro tempo Ele toda hora lutando Brigando sozinho ali Tentando fazer as jogadas Agora O Sodiorno Salvou E ao mesmo tempo Deu a bola Para o Giovani Fazer o Diminuir o placar Quando eu falo Que ele estava com uma mão E dois dedos Na taça Noronha Não é exagero não É porque futebol É isso aí Em dois, três minutos Pode se mudar Tudo o resultado E tem jogador Do time Do Olimpique Sentindo ali Na jogada É o Zeca? O Sodiorno Que ficou na jogada O Sodiorno Que ficou na jogada O Sodiorno Ficou na jogada Sentindo Jogo parado Momentaneamente E a gente aproveita Claro Manda um abraço especial Para os nossos apoiadores Aqui né Para atento Ultragás Quem faz Usa Ultragás Também É claro Em destaque para você Nós temos mais Para você conferir conosco Quem está nessa jornada Acompanhando a gente Além da atento E Ultragás Também a Uninter Skybox ML Serviços Financeiros AlphaCore Isso AlphaEnergia E claro Aquele sorvetinho básico Não é isso? Isso aí Isso Diomio 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 sorvetes Sensacional hein Estamos esperando né Estamos esperando aqui Vamos ver se o Se o nosso Querido Falchone Traz aí Lá vem a equipe Do Olimpique Ela foi só do lado direito Do campo Domina a bola Camisa número 3 Devolveu para Godinho A bola passa de pé em pé Sempre volta para ele Zeca domina Zeca para Pensa Pensa o jogo Trabalha mais ao seu lado Para Jair Devolveu para Zeca Zeca de novo para Jair É de pé em pé O Olimpique vai cadenciando Vai vencendo por 3 a 1 Godinho domina Na sua intermediária Não tem para quem passar Mais à frente Ele recomeça mais atrás Com o Luizinho De primeira Fez o passe Lindo o passe para Jair Pode bater Ajeitou Bateu Explodiu Na marcação do Reinaldo Voltou para Jair Desistiu da jogada Melhor para Giovani O time do Olimpique Parece que não quer deixar barato E já quer devolver Esse gol sofrido Não sentiu tanto o gol Não sentiu tanto o gol Mas também Como você bem salientou Futebol é uma caixa Como diria Uma frase nova Frase nova Futebol é uma caixinha De surpresa Frase de 2018 Vou patentear Lá vem a equipe Do Lyon Giovani dominou Pode bater Ajeitou a criança Levantou a cabeça Tem pedindo Olha só O passo foi feito Para a chegada do Barão Explodiu na marcação Voltou para Giovani Ele vai Tenta passar pela marcação Do jogador E da equipe Do Olimpique O Felício Que entrou no lugar Do Pedro Lira Felício A bola foi solta No comando de Itatá Que lá vem Mostrado Dominou Saiu o goleirão Deuer Mostrado tenta passar pela marcação Do goleiro Conseguiu Está livre Godinho pode bater Para o gol Bateu Gol É do Olimpique Godinho na classe Cirúrgico Na categoria Goleirão Saiu desesperado Mostrado Se esforçou Conseguiu servir Para o Godinho Que bateu Ah Jonathan Está aí É Para agora sim Colocar as nove mãos Da taça Sem o Peleiro Nove dedos Aí é o time todo Nove mãos Exatamente O Mostrado Foi muito aguerrido Brigou com o goleiro Ali do Deuer Que teve que sair Como líbero O Deuer O Deuer Pegou a bola Tomou do Mostrado É o Mostrado Tomou do Deuer Colocou para o Godinho Que de fora Dar um golaço Bateu Forte e firme E faz o quarto gol Do time do Olimpique De Marseille Praticamente Com a mão na taça 4x1 Para o time do Olimpique E o goleirão Está lá com a bola Mais uma vez O Gato Tem jogado o foguinho Está sentindo ou não? Não, não Olha lá a taça Lá com o Jajá Já se recuperou já Raimundo Filma o Jajá Lá com a taça Lá na cabeça Olha só Lá vem o Jair Lá perto do gol Bola na ponta canhota Para o Mostrado Dominou Bateu Defesa linda do time E ela se perde Linha de fundo Olha o Mostrado Dando dor de cabeça Ele está descansando agora Mas o primeiro tempo Foi o Lira Que cai pelos lados E o Mostrado Agora está Ora lá Ora cá Ora na esquerda Na direita O Mostrado está dando um trabalho Monstro para o time do Olimpílio O Gordinho levantou Na boca do gol Toca de cabeça Gol Do Olimpíque Um levantamento lindo Na cabeça Gordinho Eu estou falando que é cirúrgico Um negócio desse hein Isso Levantamento foi feito No segundo par O toque de cabeça Cinco a um O que que é isso Isso O Zeca de novo Para fazer Ele fez um golaço Né E agora fez esse gol De cabeça Para fechar o placar Fim de jogo Cinco a um Minha análise O Olimpíque Campeão Da Série B No mais cinquenta Na Copa Copa Residencial 6 Que jogão Cinco a um Análise do jogo Jogão É O Olimpíque de Marcelo Foi muito né Mais time No complemento do jogo O Giovani lutou ali O Osmar Não tinha condições Então Cinco a um Fácil E você quer saber Quem é o garoto atento Garoto atento Diz pra mim O Zeca fez dois gols Mas o Mostrado Correu e jogou muito Mostrado Número 44 É o garoto atento Garoto atento Mostrado Ele que foi bem Agora há pouco Na 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 assistência Pro Godinho né Deixou Livre, leve e solto Pro Godinho fazer De fora da área De muito longe né Se esforçou na jogada É o garoto atento Então chegamos ao final O time do Olimpíque é campeão Alô Feitosa É com você Uma assistência Dois gols E o Arnel ficou no banco Vai entrevistar quem? Você caralho Vem aqui vai lá Vai lá Vai lá Estamos aqui com ele Vai lá Vai lá Eu vim aqui só pra te ver Vai lá Eu vim aqui só pra te ver Eu vim aqui só pra te ver A gente vai jogar Esses caras não jogam nada Compraram chuteira nova Fizendo enxovar o novo Vieram pro jogo Aonde que ele comprou a chuteira A loja vai se ferrar Porque vai tomar devolução Vai tomar devolução Que não serve pra mais nada Agora só tem a bota pra ele jogar E a gente entrou com muita força E a gente meteu 3 a 0 Eles não viram a cor da bola Fácil Fácil Uma assistência Dois gols Craque do jogo A torcida é meu lado Ei torcida Aê 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 Diva a chuteira Diva a chuteira Diva a chuteira Diva a chuteira Aê 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 Parabéns Aê O baiano Com a torcida É o rei dos caras Parabéns Parabéns Baiano É sem camisa Ponto com Eu vou Fica com eles E a chuteira nova A chuteira nova Aê